Fala, turma, beleza? E aí, preparado para mais um desafio? Esse aqui é fácil, né? Será? Quantos triângulos você consegue ver nesta figura? E aí, turma, aperta pausa agora, tenta conferir, coloca nos comentários quantos triângulos você encontrou e depois vem comigo aqui para ver se você concorda com a minha contagem desses triângulos aqui, tá bom? Então, turma, antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, deixa esse joinha para você dar aquela moral para o professor Tiago Araújo e vamos lá para o desafio. Turma, que é o seguinte, quantos triângulos você consegue ver? Observe que essa figura é um triângulo formada por triângulos. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que triângulos formam triângulos. A gente vai começar aqui a nossa contagem. Então, vamos lá. Então, eu percebo que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 triângulos. Perfeito? Então, eu vou anotar, vou anotar aqui do ladinho. Eu tenho 9 triângulos que eu risquei de vermelho. Perfeito? Aí, o que acontece? Além desse triângulo, desses triângulos que eu marquei, eu tenho o triângulo formado por todos eles. Então, eu vou destacar o triângulo maior. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter o seguinte, vamos lá. Vou destacar ele aqui. Vou dar uma destacada nele aqui para a gente lembrar que a gente conferiu já esse grandão. Então, além dos 9 triângulos que eu destaquei aqui de vermelho, eu também tenho mais um grandão. Perfeito? Então, eu já tenho 10 triângulos. Agora, olha só. Se eu pegar, por exemplo, 2 triângulos, eu não formo um triângulo, eu formo um losango. Se eu pegar, por exemplo, 3 triângulos, eu não formo um triângulo, eu formo um trapézio. Agora, olha o que acontece se eu pegar 4 triângulos. Se eu pegar aqui, vou destacar aqui esses aqui. Vou passar aqui esse anduladinho para destacar melhor. Quando eu pego esses 4 triângulos e junto, eu formo mais um triângulo. Diferente desses outros que eu já conferi. Então, eu tenho esses 4 formando triângulo. Eu tenho também, deixa eu pegar o verde aqui para destacar. Esses 4 aqui, também formando outro triângulo. Deixa eu pegar aqui o vermelho aqui para destacar mais um. O que eu tenho mais aqui? Então, já foi aqui esse aqui de baixo, já foi esse aqui de cima. E eu ainda tenho mais um aqui. Bora lá. Beleza? Então, observa que formando com 4 triângulos, eu tenho esses 4 aqui, eu tenho esses 4 de cima e esses 4 de baixo. Será que tem mais alguma forma de formar triângulos? Eu creio que não, né? Se você tiver encontrado, você coloca aí embaixo. Então, observa que eu destaquei mais 3, que eu vou colocar aqui de azul. Então, turma, agora ficou tranquilidade. Bora somar aqui a quantidade de triângulos que a gente encontrou. E isso vai me dar quantos triângulos? 9 mais 1, 10 mais 3, 13 triângulos. Belezinha? Então, não esqueça. Outro triângulo pode ser formado pela junção de triângulos. Então, é por isso que eu tenho 13 e não somente 9, como muita gente acha. E não somente 10, como muita gente acha que são os 9 mais o total. Além dos 9 pequenos e o grandão, ainda tenho mais triângulos que podem ser formados com os triângulos menores. Beleza? Então, galera, valeu. Não esquece de se inscrever no canal aí embaixo, deixar esse joinha. E até o nosso próximo desafio, beleza? Valeu e fui!